Olá, meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre inteligência artificial e engenharia de software. Ou seja, como que a inteligência artificial pode ajudar nós, engenheiros e engenheiras de software, a fazer o nosso trabalho melhor. Esse não é um tópico novo e eu tenho falado sobre isso até há algum tempo. Eu tenho um podcast no Hipster, que eu gravei há alguns anos atrás, também lá no Fronteiras da Engenharia de Software, sobre o assunto. Só que esse tópico ficou mais quente agora porque está todo mundo usando o chat GPT. E eu estou gravando esse vídeo, na verdade, porque semana passada eu estava falando sobre testes num evento e uma das perguntas foi como que inteligência artificial ajuda. Então veja só, foi uma pergunta que eu nunca tinha recebido antes numa palestra sobre testes e agora está ficando mais popular. E inteligência artificial para engenharia de software não é super novo. Para falar a verdade, é até um pouco antigo. Faz bastante tempo que a galera busca técnicas inteligentes. E não quero nem aqui só focar em Deep Learning, que é o assunto mais legal do pedaço. Mas técnicas inteligentes, de maneira geral, para ajudar pessoas a fazerem software de maneira melhor ou para ajudar pessoas a automatizarem coisas que elas consideram um pouquinho chatas. E uma técnica bastante popular na academia e que tem chegado cada vez mais perto da indústria é, por exemplo, a utilização de algoritmos genéticos, que é um algoritmo de inteligência artificial. Eu não vou aqui entrar nos detalhes do algoritmo, mas você vê muitos trabalhos hoje, por exemplo, tentando escrever testes automatizados para você usando algoritmos genéticos. Qual que é a ideia? Imagina você tentar escrever um programa de computador que olha para outro programa e decide quais testes escreverem. É um programa bem difícil de ser escrito. Usando algoritmo genético, você pode procurar, entre aspas, por um teste que exercita aquele branch do seu código que você tanto quer. E aí, na hora que a máquina achar esse, a máquina começa a procurar por um teste que exercite o outro branch do seu programa. E, depois de muitos anos, os pesquisadores e pesquisadoras mostraram que isso funciona. E se você está curioso sobre isso, procura sobre o EvoSuite, que foi a ferramenta que introduziu isso. Os pesquisadores iniciais do trabalho criaram esse EvoSuite para mostrar que ele funciona como prova de conceito, a ferramenta evoluiu e você até consegue rodar. O EvoSuite é para Java. Então, toda essa brincadeira acontece muito no mundo Java, porque o EvoSuite é hoje a ferramenta mais estável para isso. Mas, talvez, se você procurar, você até ache implementações para outras linguagens. Então, está aí um exemplo onde a inteligente artificial pode te ajudar. A gente quer ajuda para escrever teste automatizado. Está aí uma maneira de escrever teste automatizado. E aí você vai ter mil algoritmos genéticos sendo usados para outros problemas. Então, um outro problema bastante comum, por exemplo, é a refatoração. Você tem uma base de código enorme e você quer saber o que refatorar e o quanto que, se você fizer essa refatoração, você vai se beneficiar. Então, esses algoritmos tentam propor refatorações. Eles medem o impacto da refatoração. Então, pensa, será que essa refatoração diminuiu a complemento, aumenta a coesão, diminui o total de linhas de código numa classe, etc. E esse algoritmo de busca vai procurando até encontrar um conjunto de refatorações que minimiza a complemento, maximiza a coesão, etc. Voltando para o assunto de testes, me veio à cabeça agora que o Facebook comprou, há alguns anos atrás, uma ferramenta que foi o trabalho de doutorado de um aluno lá na Imperial College London. E a grande ideia do aluno era testar uma aplicação mobile. é muito difícil. Como que você pensa em cenários para você passear pela aplicação mobile e que você ache um bug na aplicação? Ele também usou o algoritmo genético. Então, o algoritmo vai propondo diferentes caminhos na aplicação mobile. E se acha um ali que gera um erro, maravilha. Achou um bug, reporta esse bug de volta para o usuário. Você pode até achar um pouquinho mais sobre isso. Se você googlar por Sapiens, com Z no final. Facebook, Sapiens é o nome do projeto interno. E o Sapiens hoje é usado para testar várias das aplicações mobile do grupo Meta. WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Então, veja só. Essas ideias nem são tão novas e já estão até sendo usadas pela indústria. Veja só. Facebook e tudo mais. E aí, se a gente pensar algoritmos de inteligência artificial menos complexo até mais complexo. Isso aqui eu vou considerar Deep Learning mais complexo. Mas, depois de algoritmos genéticos, que eu vou discutir até agora, talvez o próximo passo ali que você vê bastante é o uso de aprendizado de máquina. Nós produzimos muitos dados como o Team Desenvolvimento Software. Por que não tentar aprender desses dados para ajudar os desenvolvedores a fazer as tarefas deles? Então, por exemplo, identificação de flake testes. São aqueles testes que de vez em quando passam e de vez em quando falham. Como que você identifica eles? É muito difícil. Não tem uma ferramenta, por exemplo, de análise estática para isso. O que você pode pensar é, será que eu consigo treinar um modelo que olha para quantas vezes o teste falha, olha para características do código fonte desses testes e tenta aprender o que é um teste flake? Pois é. Existem trabalhos que fazem isso. Eles olham, eles tentam detectar flake testes para você. E empresas grandes, aliás, como Facebook e Google, investem bastante em tentar criar modelos de aprendizado de máquina que aprendem a diferenciar ou a identificar um teste que é flake porque esse é um problema bastante grande para eles. Há alguns anos atrás eu escrevi um paper que tentava criar um modelo de predição de refatoração. Esse modelo pegava exemplos de refatoração que você fez no seu projeto, no passado. Então ele passava por todos os comits do seu projeto, achava comits onde você refaturou alguma coisa, ele aprendia com aquele comit e ele gerava um modelo e esse modelo eu conseguia usar para depois sugerir refatorações no futuro. E nesse paper eu mostrei que alguns desses modelos eles conseguiam alcançar até por volta de 90% de precisão. Ou seja, dá sim para aprender dos dados que tipos de métodos você refatora, que tipos de métodos você não refatora e aí você tem no modelo. Então veja só a diferença para ferramentas que usam análise estática como PMD, Sonar Qubit, etc. Essas ferramentas têm regras que são meio hard-coded lá, desculpa, misturei um pouco do inglês aqui. E como que esses algoritmos funcionam? Tem regras que foram escritas por uma pessoa. Ah, se esse método for maior do que 30 linhas e o coplamento for maior do que 50 e coesão menor do que 70, sei lá, inventei números aqui. Então fala que isso aqui é uma god class, fala que essa classe aqui tem que ser refatorada. O problema dessas regras criadas por pessoas de maneira manual é que essas regras são limitadas. Elas não conseguem entender o contexto daquele código em si. Então tem muito falso positivo. A ferramenta manda você refatorar e você olha para o método e fala, pô, mas não quero refatorar. O algoritmo que aprende da máquina, ele consegue criar regras muito mais complexas que nós, como pessoas humanas, não conseguimos ver. E nesse meu trabalho em particular, a gente adiciona não só métricas de código, como linhas de código, complexidade, acoplamento e coesão, mas também métricas relacionadas ao processo de desenvolvimento daquele projeto. Então, quantos autores diferentes ou autoras diferentes tocaram aquele arquivo? Quantas vezes aquele arquivo foi modificado ao longo do tempo? Quantos bugs aquele arquivo já apresentou? E etc. E tal. Você consegue dar mais informação para esse modelo, para esse modelo tomar uma decisão ainda melhor. E o paper é aberto, aliás, vocês podem ler. A implementação dessa ferramenta funciona para o mundo Java, está lá aberto no nosso GitHub. Dá uma olhadinha lá, que é um trabalho bastante interessante. O que mais? O que mais que dá para explorar com o aprendizado de máquina para você ter uma ideia? Tem bastante trabalho que tenta, por exemplo, predizer falhas em produção. Então, esses modelos, eles aprendem de dados dos seus logs, por exemplo, eles olham para logs, eles tentam olhar esse tipo de log aqui e parece que vai resultar no final num problema. Então, deixa eu já predizer para o desenvolvedor, olha, acho que isso aqui vai ser um problema. Dá para tentar predizer carga também. Você aprende com dados anteriores de novo, né? Como que a sua aplicação se comporta ou como que os usuários da sua aplicação se comportam quando tem picos maiores de acesso ou picos menores de acesso. Você prediz isso e isso te ajuda a tomar decisões de, por exemplo, quando aumentar a sua capacidade no seu cloud. O Uber tem um trabalho muito legal sobre isso, onde eles mostram que eles conseguiram aprender quando que eles têm que aumentar a capacidade, porque eles sabem que vai ter um pico de usuários usando a aplicação do Uber. Por falar em logs, a gente até escreveu um paper no passado também, onde a gente tentava aprender quais métodos requerem uma linha de log e quais métodos não precisam de log. E aqui a sacada foi a mesma. A gente olhou para a base de código, pegou todos os métodos que tinham log, todos os métodos que não tinham log, deu para o modelo e falou, aprende aí a diferença entre esses dois. E aí a gente começou a usar esse modelo para sugerir para a pessoa desenvolvedora, olha esse método aqui, precisa de um log, porque métodos parecidos como esse são logados na base de código. Naquele trabalho a gente mostrou que esse modelo consegue ser preciso por volta de 70, 70 e alguma coisa por cento das vezes. O que é bem legal, certo? Porque como que você consegue criar uma ferramenta de análise estática que prediz com essa qualidade? Predição de bug também é uma coisa que tem bastante. Olhar para uma classe e falar para ela, olha, tem um bug nessa classe. Eu não sei muito bem onde está esse bug, mas eu sei que tem um bug, porque esse código aqui está se parecendo muito com códigos que você escreveu no passado e esses códigos tinham um bug. Então, dá uma olhada melhor neles. Então, veja só o leque de possibilidades que inteligência artificial, machine learning para engenharia de software traz para a gente. E agora, a coisa mais popular do bairro, que é o GitHub Copilot e agora o ChatGPT, que são modelos de aprendizado profundo e esses modelos têm uma capacidade impressionante. Você pode chegar para o ChatGPT e falar para eles, olha, está aqui um método que eu acabei de escrever. Escreve testes para mim. E o ChatGPT vai produzir ali testes, JUnit, por exemplo, se você está no mundo Java, e você vai olhar para aqueles testes e eles vão parecer como se eles tivessem sido escritos por uma pessoa. Eu já vi gente no Twitter mostrando que a pessoa escreveu um código bugado de propósito, pediu para o ChatGPT encontrar o bug e o ChatGPT foi capaz de encontrar o bug. Aqui eu não vou nem tentar descrever como o ChatGPT funciona ou como o GitHub Copilot funciona. Eu nem sei, na verdade, se eles publicaram exatamente como aqueles modelos funcionam por baixo dos panos, mas a grande sacada é que esses modelos aprendem de milhares e milhares e milhares de exemplos que estão por aí. Então, é por isso que esses modelos são inteligentes, eles são treinados em cima de milhares de dados. E aí, tem um monte de mágica por baixo dos panos, mágica que talvez seja menos mágica para quem tem Deep Learning, para fazer com que esses modelos se comportem muito bem. E produzam o resultado que você quer. E tanto o GitHub quanto o ChatGPT são impressionantes. Se você já brincou com ele, você sabe que é impressionante. Se você não brincou, faz um teste. Criu uma conta lá no ChatGPT e manda ele escrever um código para você. O Alberto estava até brincando esses dias. Ele pediu para o ChatGPT escrever um controller com Spring. O ChatGPT escreveu aquele controller. Depois, o Alberto mandou o ChatGPT escrever testes para aquele controller. E ele escreveu testes maravilhosos lá, usando as APIs do Spring para testar a controller. Então, é nesse nível que essas ferramentas estão hoje. E imagina só onde que elas vão estar daqui a 10 anos. Então, com certeza, essas ferramentas vão chegar em algum momento para o desenvolvedor, para a desenvolvedora do dia a dia. E a gente vai ter que aprender a usar essas ferramentas para nos ajudar. E aí, talvez, a grande pergunta é, será que isso aí vai me substituir completamente? Difícil de ajudar o futuro, mas eu duvido muito, muito, muito que isso vá acontecer. Desenvolvimento de software ainda é uma atividade muito humana. E o jeito que eu vejo essas ferramentas é que elas vão ser mais uma ferramenta que vai auxiliar a gente a desenvolver. A gente não acha que a IDE substitui o ser humano. Apesar de que, por exemplo, quando eu comecei a programar, quando eu queria, antes eu programava ali naquele edit lá do DOS. E a IDE, talvez se eu apresentar para o Maurício Criança, eu ia achar que aquilo era mágico e que não ia precisar mais de pessoas para desenvolver. Estou aqui viajando no exemplo. Mas, de certa forma, é parecido o problema aqui. E essas ferramentas, para mim, vão ser mais ou menos como as ideias são para o desenvolvedor hoje. Ela vai te ajudar a automatizar coisas que são um pouquinho mais repetitivas, coisas que precisam menos de um ser humano ali para fazer. Então, por exemplo, eu pedi para o chat GPT escrever para você um algoritmozinho que faz X e que você não precisa implementar. Porque está em algum lugar na internet e você precisa só fazer um pouquinho para o seu domínio ali e o chat GPT vai escrever para você. Você vai usar uma ferramenta para predizer se tem flake e teste, porque você não consegue achar. Você deu o seu melhor ali para escrever teste que não são flake. E a ferramenta vai te dar uma outra perspectiva ali. Olha, eu acho que esse teste aqui, ele vai ser flake. Ou a ferramenta vai te dizer, olha, você escreveu esse código aqui, você escreveu uma porrada de testes para ele, muito legal, mas eu acho que tem um bug, porque parece aqui, esse código parece muito com um código bugado do passado. Então, essas ferramentas vão servir de ajuda para a gente a desenvolver. E é assim que eu vejo elas sendo integradas no dia a dia. A ferramenta do Facebook hoje, o Sapien, se eu der um exemplo mais concreto, hoje o que ela faz é, ela procura por bug. A hora que ela acha o bug, ela cria um issue lá no issue tracking do Facebook, e aí uma segunda inteligência artificial tenta achar pela correção daquele bug. Porque muitas vezes você consegue corrigir o bug adicionando uma ou duas linhas no código, mudando uma ou duas linhas no código que já existe. Então, essa ferramenta procura por uma solução. Quando essa ferramenta acha uma solução, ela abre um pull request automaticamente. Só que ainda tem um desenvolvedor que vai lá e olha, olha, esse aqui é um bug estúpido que estava acontecendo, está aqui uma possível correção para esse bug. Essa correção está correta? Você gosta dessa correção? E aí uma pessoa aceita aquela correção. Por que você tem que corrigir aqueles bugzinhos estúpidos que acontecem no dia a dia? A máquina pode corrigir. Deixa você gastar o seu tempo com coisas que são muito mais complicadas. Então é assim que eu vejo essas ferramentas no dia a dia. Pô, Maurício, estou curioso, quero ler mais sobre isso, quero ler a fundo, quero entender como esses modelos funcionam, onde que eu acho o material. Grande parte dessas coisas estão acontecendo em conferências acadêmicas. Se você olhar para o ICSI, que é a International Conference on Software Engineering, a maior conferência da área, o número de papers de Machine Learning for Software Engineering, que é assim que a gente chama esse tipo de paper, tem crescido cada vez mais. São papers agora, é um assunto muito, muito popular. Então olha para as conferências acadêmicas, o ICSI, ICSE, o FSC, FSE, Foundations of Software Engineering. Você tem journals, que são lugares onde os acadêmicos conseguem publicar coisas um pouquinho maior. Então você tem o TSE, que é o Transactions on Software Engineering. Você tem o MC, que é o Empirical Software Engineering. Você acha muita coisa. Vai no Google Scholar, digita Machine Learning for Software Engineering, você vai achar um monte de papers sobre o assunto. E, bem, essa é uma área que me agrada bastante. Quando eu trabalhava em tempo integral para a Universidade Delft, eu estava fazendo muita pesquisa nesse assunto. Dei uma parada, agora que saí da academia, não tenho mais tanto tempo para focar nisso, mas é um assunto que eu tenho certeza que vai mudar bastante, vai ajudar bastante a maneira com que a gente, como desenvolvedor, desenvolvedora, ataca problemas de rede de software. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te dado uma boa introdução sobre que tipos de problemas que inteligência artificial podem atacar, diferentes tipos de inteligência artificial, desde algoritmos genéticos, machine learning, deep learning, e a diferença, mais ou menos, entre eles. como que eu vejo essas ferramentas sendo integradas no dia a dia desenvolvedor e onde buscar mais informações. Tem qualquer dúvida, quer conversar sobre o assunto, posta um comentário aqui no vídeo e eu vou estar lá para responder. Tá bem? Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.